Tequinho que anda deixando, inclusive, aí a sua... Eu tive com o Tequinho a última vez, quando surgiu, quando foi formado o Pagode na Energia e ele tava junto com o filho dele, eu não sei como é que foi pra ele, mas que pra mim, assim, foi uma coisa absurda que eu digo que antes de qualquer profissão que eu tenho, eu sou pai e a gente tá trabalhando junto com os filhos, cara, não tem coisa melhor aquele dia eu vi o olho do Tequinho explodindo e, cara, aí eu vejo no palco, eu não conhecia, aí eu vi o cantor, cara, o cantor, ele tem 1,60m, mas subiu em cima do palco ficou com 2m, aquela boca cheia de dente, cara, me senti uma vontade de engravidar do cara enfim, mano, eu tô apresentando agora que nós estamos ao vivo também, através do Instagram com o grupo A5, sejam bem-vindos, nego, velho Aê! Cantor, posso falar uma coisa pra ti? Como tu é lindo, cara Meu, meu lado feminino queria engravidar de ti, cara, juro Quando eu cheguei, eu te olhei ali, eu senti a mesma reciclificação Cara, ô meu, eu juro, eu juro Se tu quiser engravidar de mil, vice-versa, tamo aí Já é, não preciso então pegar, botar teu nomezinho lá, entregar pras Pombagira, tá tudo certo Não precisa, eu te dou meu ato, isso aí tá tudo resolvido Tá tudo certo, cara Meu, sejam bem-vindos novamente ao estúdio da Rádio Novo Metropolão Meu, muito obrigado, cara Obrigado, Bigu, mano Eu não sei, cara, não sei como agradecer por tudo que vocês fazem pelo segmento do samba e do pagode Só te falar uma coisa, era o Júnior Belo que não chamava a gente Mentira Ah, ele deu um chá de banco uma vez que a gente teve que ir embora, né, cara É importante a gente falar sobre isso Aí a gente pensou assim, ô meu, o Júnior Belo fez de sacanagem Não, não tá, não tá, porque, meu, eu me arreganhei pra vocês aquele dia lá E tu sabe que agora quando ele me chamou eu ainda pensei Nós vamos chegar lá, ele vai fazer a mesma coisa Cara, que demais, cara, como é bom ter vocês aí Mas cara, é uma honra estar aqui com vocês E hoje eu vou te falar que é um bom momento pra gente estar aqui Opa Pra gente contar a nossa história Porque a gente agora, dia 15 de agosto A gente vai fazer dois anos de pagode assim E tipo, se a gente viesse antes, a gente seria só uma banda que tá se formando Será? Uma nova marca, por mais que tenha músicos que passaram por outros grupos Seria dois anos de uma marca nova E agora a gente, falando coisas antigas de hoje, cara A gente tem aqui um trabalho pra apresentar músicas motorais DVD, clip, vamos pro próximo, DVD, segundo DVD Então, muito legal como você está Meu, é sempre uma honra, velho E tipo, cada um tem uma rica história dentro do samba gaúcho, tá ligado? Samba do pagode gaúcho, cara Como é que é pra ti, cantor? Trabalhar com esse... É fácil, é difícil? Como é que é pra ti, cantor? Cara, vou te falar que... É, vou contar desde o início, tá? Nós já viemos antigamente com a marca antiga que a gente trabalhava Eu, o Bigu e o Luquinhas Eu sou o mais novo da banda Por mais que eu tenha cara de velho, eu sou o mais novo São todos dinossauros já da noite, né? E cara, de verdade, eu sempre falo isso Eu gosto de falar isso, eu sempre fui muito fã, cara Do Bolão, do Teco e do Bigu Porque é o pessoal que tinha, tipo, eu era molequinho Eu via eles tocando na rádio Tinha o programa antigamente geral E eu ficava, caralho, os caras Existe banda assim, tocando E as primeiras bandas que eu toquei Eu não era nunca, não era cantor Era só violão E ficava olhando aqueles caras no palco E tipo, eu sempre endeusei muito eles, né, meu E quando eu entrei no nosso projeto antigo Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bigu Já conheci o Luquinhas de um projeto antigo A primeira banda foi com o Luquinhas E teve a oportunidade de a gente chamar os dois Pra fazer parte desse projeto Eu fiquei, tipo, cara, eu vou tocar com meus ídolos E graças a Deus, cara, a gente deu super certo Primeiro show a gente teve uma energia muito boa Uma troca muito boa Hoje já é aquela coisa meio normal, assim Mas no início eu ficava, tipo, Ah, tô tocando com o Bolão e com o Teco Que legal, cara, que demais Muito legal esse carinho e respeito aí A gente só tem a agradecer, né Porque hoje na banda a gente trabalha junto São dos colegas hoje E ele tinha sócios E aí tinha essa admiração com o Luquinhas de um tempo Ele disse que ia no Casa Blanca lá E ele ficava olhando Ficava olhando, cara Ficava olhando Quando o Bigu, antigamente o Bigu foi do Pura também Eu ficava lá olhando Então a minha primeira referência de cantor nacional e bom era o Juninho Eu me vestia igual ao Juninho Ah, eu falava como era o Juninho E quando eu tive a oportunidade de gravar o primeiro DVD Eu gravei com o Juninho Com a música que ele deu de presente pra gente Então, tipo, pra mim, assim Hoje eu digo dentro da música do Pagode Gaúcho Eu sou realizado porque eu trabalho com os caras que eu sempre fui fã Tive a oportunidade de gravar com os caras que eu sou fã Virei amigo do Cassim, do Alistima, dos Uen Então essa galera que é o Dinossauro do Pagode Gaúcho Que leva o Pagode Gaúcho há muito tempo já essa bandeira Eu tenho o privilégio de hoje os caras me conhecerem Me vendo lá do A5 Então, tipo, isso é pra mim que comecei agora Minha trajetória a Porto Alegre Eu me conheço agora Isso é muito da hora Mas, José O mais bacana desse cara é a humildade desse cara Porque, tipo, é difícil vir alguém aqui E sentar e dizer que a tua referência é do teu estado Normalmente o cara chega e fala que a tua referência é de outro estado O cara tá sempre se vestindo com o cara Porque o meu contato foi Isso aí é muito bacana, cara Eu vou dizer, né Eu era do hip hop e tal Quem me apresentou o Pagode de começar a ouvir foi meu irmão Minha irmã ouvia a antiga metrô Então eu só tocava Pagode Gaúcho muito Eu consumia muito Pagode Gaúcho Então foi a minha primeira referência Claro, eu sabia que existiam as bandas grandes Mas quando eu, molequinho, vi que tinha as bandas daqui Que faziam a mesma coisa que aquelas bandas grandes que a gente vê na TV Eu fiquei, tipo, ah, existe mesmo, é possível Aí começou o sonho de moleque Comecei a querer, ah, cara, tocaram a noite também Pra ser famoso Que demais, cara Antes de a gente falar desses dois anos de existência Eu fiquei nessa Primeiro, o cantor, apresenta pra nós quem é Porque, obviamente, tem um pessoal que não é de Porto Alegre Que tá aqui vendo vocês pela primeira vez E tem as pessoas que acabam sendo abduzidas por ETs Que não conhecem Eu queria que vocês falassem aí Aproveita pra apresentar aí todo o A5 que tá aí junto conosco hoje Cara, começando por mim, pra quem não me conhece Lala A voz do A5 Na minha esquerda Bolãozinho do Tantan Na outra lá Aquele cara mais bonito do Pagode A5 O Tequinho É o segundo Spoiler, spoiler As gurias estavam tudo loucas Ai, o Tequinho vai tá aí hoje O Tequinho, pra quem tá olhando Deve achar que ele deve ter uns 20 e poucos anos Ele tem um pouquinho mais É o cara mais conservado Nosso maestro Nosso camisa 10 Nosso faixa Nosso capitão O cara que faz tudo aquilo que vocês veem no show do Pagode A5 acontecer Bigu Elvian Nosso maestro Agora sim O cara mais bonito do Pagode A5 Nosso capita Meu parceiro Luquinha Asquetzi Irmão do Puguinha do Cavaco No violão nosso parceiro Gabrielzinho Também que tá presente Hoje tá também aqui Nosso produtor Jau Tá presente também aqui É Xau Xau Filho do Bolão Xau É Lala É Lala O Bolão fica me chamando de Lala No palma é Lala Mas chama como quiser Resumidamente Isso é o Pagode A5 Cara E aí cantor Eu queria Cara Que eu de fato Confesso pra ti Que eu Mano Antes de qualquer coisa Eu sou velho Eu sou da comunicação Então eu não consigo Eu não tenho A5 A minha disposição O tempo todo Quanto mais Eu queria ter mais Mas eu não consigo E eu praticamente Confesso que eu não te conhecia E quando eu te vi Em cima do palco Agora lá no evento Que eu tava lá Que eu tava CPF Né Eu tava até escondido Cara Meu Parecia que tu tinha Três metros de altura E uma disposição De milhões Cara Conta um pouquinho Não sei se tu já chegou A falar isso aqui Na Rádio Metro anteriormente Mas eu preciso falar Preciso tu falar Cara Na verdade A galera tá me conhecendo agora Me pareceu lá Na verdade Na noite de Porto Alegre Acho que eu sou novo Na real O pagode é assim Que a gente tem dois anos Da antiga marca Que foi quando eu me trouxe Pra Porto Alegre Do país dois Do Luquinhas me acharam Do que já é meu amigo De longa data O Luquinhas me chamou Pra fazer umas datas De um antigo projeto Eu vim Então eu tô quatro anos Na noite de Porto Alegre Então algumas pessoas Ainda não me conhecem Algumas pessoas conhecem Pelo trampo e tal Mas a minha formação Foi essa Tenho 29 anos Sou da cidade de Esteio Eu não sou aqui de Porto Alegre Então me acharam de longe Comecei a tocar Já era fã do Bigu ali Do ano 15 Me trouxeram pra antiga marca A gente começou a fazer show Comecei a fazer uma formação Como cantor E cara Eu sempre tive como referência Que eu não falei pro Bolão Pessoas que Nunca gostei Somente de cantar Hoje em dia Existem pessoas que cantam E pessoas que tem muita presença De palco Eu sempre procurei Mesclar bastante os dois Saber cantar bem E também ter uma interação Da hora Ter um Desenvolver Então eu gosto muito de dançar Gosto muito de estipular Fazer coreografia Ficar Fazendo aquelas Mãe doquinhas No palco Pra chamar atenção Então acho que isso Às vezes fala Já ouvi falar Parece que tem a maior Mas acontece Também pequenininho Mas é pela entrega mesmo Sempre tive boas referências Como a família do Juminho O Bigu Que é um cara Que consumiu muito tempo Com o Juminho Sempre me falava E me espelhava Ele Meu Juminho é um cara Que caralho Ele tava no palco Não interessa Quase Eu tinha largado Na verdade Eu parei com a música Eu parei com a música Tinha um projeto antigo Que não tinha dado certo Mas era uma coisa Isso em Stale Isso Mas era uma coisa Bem regional E sempre fui muito fã Da antiga marca Que os meus participavam E o meu sonho Era tocar E quando Cara Vou falar A antiga marca Que a gente tá falando É o Pau Badiar Que a galera já conhece A gente não trabalha mais E quando lançaram A live do Xandio Monteiro Eu olhei a live toda Fiquei tipo Ah meu Que banda Os caras são muito organizados Porque o projeto Que eu participava Era aquela coisa mais É bairrista Tocar num bar No outro Minha vida musical Sempre foi essa Nunca fui de banda Fazia as oito Fazia a mito Fazia a mito O meu da nona ali Com preferência duvidosa E largava Não tinha muito Então quando eu fui para o pagode Olha os caras com estrutura Clipe, teclado Fui um tecladista Uma banda Falei que loucura Né meu Um monte de tecladista E fiquei louco Aí no fim O Xandio acabou saindo E os gris tinham As datas para cumprir E o Luquense lembrou de mim Que legal Não, o que quer fazer com nós É hoje eu vou Caramba E eu tinha parado Eu tinha parado Na realidade Eu nunca Não fiz isso Trabalhar com ele Tem palavras Não tem problema Com o cantor Diga-se Eu digo não A gente sempre Trabalhou junto As coisas acontecem Só que o Lava É um cara Que não Ele é muito Ele não quer Vai dentro do baço Das coisas Então ele esperou Um momento dele Até que o Lava Começou Vamos chamar o cara Vamos levantar E puro Sem agrotóxico O menino É Eu sei que a gente precisa E a gente tinha E a gente tinha Uma data para cumprir Eu cheguei Eu tinha parado Com a música Eu tinha parado Estava só em casa De bobeira E aí fui fazer A primeira data Eu olhei para toda a estrutura Eu estava até preocupado Eu brinquei com ele Porque cara Hoje se torna normal Mas para mim Que vivia só em bar Eu falei para o meu papado Cara, cheguei Os caras tinham camarim Os caras ganhavam bebida E com medo Coisa que a gente Que está em bar ali Não é essa A vida E no fim Me encantei com a estrutura Me chamaram E aí logo quando a gente entrou A gente acabou Com ver o DVD Enfim Do Pagode A Depois a gente acabou A Avenida Marca E realmente a gente pensou Em parar Nós três Mas aí nós falamos Cara, como é que a gente vai dar segmento Tem força De começar um novo projeto Uma nova marca E nós já tínhamos feito Algumas gigs Com o Bolão E com o Teco E eu falei No dia que eles fizeram Com nós Acho que foi na Trupe A primeira vez Eu falei Bah, o Teco e o Bolão São diferentes A batucada dos dois É um bagulho Não tem como Porto Alegre Todo respeito Todo mundo toca Tem uma galera Que toca bem Mas é casado O troço É gostoso De ouvir E a gente tocou Junto E quando eu Vigou Eu sei te convidar Os dois Deu barulho Sonho, né Imagina Eu sempre fui fã E tal A gente fez a proposta Na Hélago Ficaram meio relutantes No do Bolão Bah, não consigo Não foi nada pensado Eu estava fazendo Nós três Lá na espelha Do cheiro Estava em seguida Nós três Aí eu falei Nada a ver Mais Estava na cabeça Estava muito murcho Quando eu falei O tempo do Bolão Eu disse Uá, mas eu vou Você vai receber Meu, foi assim Que loucura Meu, sabe que eu tenho Tanto respeito Carinho Admiração Por esses dois Até Obviamente que eu sei Dessa questão Que o A5 Não é só eles Que meu Eu esqueci de pedir Pra eles começarem Com o Pagode Tá ligado Pra eles Fazer um Pagodinho Só pra Só pra Só pra Soltar Vamos fazer A nossa primeira Música de trabalho Desse projeto Pagode A5 Música que a gente Gou de presente Do nosso irmão Gabrielzinho Opa Compositor Participou do primeiro DVD E agora no primeiro DVD Do Pagode A5 A gente teve a oportunidade De regravar essa música Com nossos irmãos Do grupo Chocolate Quando essa música Aproveita Vambora Que toda hora desejo teu beijo Isso não é mais segredo Sei que não devo Mas quero a noite Toda Escolha você no seu titular Banco de reserva Você não pode chegar O nosso assaltar O nosso assaltar O nosso assaltar Tá dando mais onda Que Eva Se eu fosse a dão Tocirinha Minha que é Eva Mas esse dedo dourado Na mão Acabou sendo a segunda opção Diz Aproveita Ontem eu tô sem rancor Ao dispor de matar A sua carência Aproveita Antes que eu consiga Ter coragem pra tirar você Da minha vida Aproveita Ontem eu tô sem rancor Ao dispor de matar A sua carência Aproveita Antes que eu consiga Ter coragem pra tirar você Da minha vida De toda hora Desejo o teu beijo De toda hora Desejo o teu beijo Aproveita Alô, Gabrielzinho Pra gente não fazer injustiça É do Gabrielzinho Do Julinho E do... Não Correndo Não Correndo É isso aí Tá aí, cara Dê a César Eu queria de César Obrigado Grupo A5, cara Inclusive, né Com... Bolão, conta pra nós Primeiramente Antes da gente vir Agora pros dois anos Já cinco Como assim cantor? Bolão cantor, cara Como assim? Lenda Ele cansa no palco Quer tomar água E joga essa bomba A beleza dele é Bolão alucinado Bolão alucinado Bolão alucinado Isso foi uma coisa Já tá acontecendo isso Na noite de Porto Alegre Eu não sabia Há muito tempo Pô, cara Eu vou te contar É que eu sou muito fã Do Corelli Vai, aquele dia Tava o Corelli lá E tava lá E eu... Eu tenho a voz grave, né E quando eu canto Eu imitava muito ele E eu fazia lá A gente fazia E o Pequinho A resenha do Cabeça Direto E o Cabeça Que começou Essa função aí De funcionar Canta Imitava o Corelli Imitava o Corelli Imitava o Corelli E eu fui Eu fui Eu fui Aí chegou aqui na banda Pegou e disse Eu tenho que cantar algumas E tal Aí quando ele quer tomar uma água Aí eu vou lá e faço Mas é aquele negócio, né? Canta uma palavra Canta só os medalhão Pra galera vir junto, né? Aí... Eu quero deixar um abração Pro Corelli Eu sou muito fã dele mesmo É um sambista Raiz nossa Que referência demais Eu sou muito fã dele Eu sempre expresso isso pra ele Uma vez O Natal Quando tinha o Natal do Lu Daí no Natal Era no Império Aquela vez Daí, cara Eu cheguei Tava na roda de samba Tocando O Império lotado E tal E eu comecei a A cantar Igual o Corelli Cara Outro dia Ele me mandou mensagem Baixei Quando ele falou E aí, bolão Achei Baixei Me xingar, né? Ele Queria te agradecer Todo mundo achando Que eu tava lá No pagode do Lu É isso aí Representando Um abração pro Corelli O Corelli Que é uma entidade Do Rio Grande do Sul Cara Ele é uma lenda Daí Eu comecei Já que é E aí Nada, hein? Como é que é? Faz a palinha aí Já deixei no pelo aqui Vai Na hora do sufoco Sei que você vai me procurar Com a mesma conversa Que um dia me fez Apaixonar Por alguém de uma falsa consideração Rechiga Oi, 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 oi Você vai perceber Alô, Fubá Chama o meu pai Tá louco Nova metrô Queria mandar um abraço especial aí Genial Meu parceiro Júnior Belo Meu parceiro Zé Carlos E o pagode assim Genial, mano O cara Como é que faz pra trabalhar O cara tem que dar vontade de pagar Pra trabalhar com os caras desses Não, meu Não vai nessa, não Eu, eu, eles Pra eles eu sou o chato aqui, né Mas não é Mas é o chato do bem É o chato do bem É o chato do bem É tudo em prol da banda, né Bolão, se colocar tu, o Bigu e o Tequinho Só com o tempo de trampo na noite Já dá pra entrar no asilo, no spam E duas vezes Já dá, já dá, já dá, cara É que o Tequinho, o Tequinho é da formação do Toque Sutil Ah, para, mano O Teco foi Toque de Mel Para, mano O Teco foi Sambatrí Para, mano Não, tá Sambatrí, tá Se tu pegar o Toque Sutil, aquele é o Xilico, Tequinho, Bessa O Kiko É, o Kiko O Kiko Fala aí, Tequinho É que eu falo, o Tequinho tem cara de 25 O Tequinho tá com galo já O Tequinho tem uns 50 só de noite já Pô, isso aí é produto do Zivone, mano É normal Eu tenho desculpa que ele tá em casa Não, a gente já fez alguma coisinha aí, né Tempo Sutil, Tato Sutil Foi bem legal Eu comecei cedo Comecei cedo mesmo, com 15 anos ali Tinha oportunidade Aí o Bessa, a Maquera lá Me chamou, né Tinha uma banda na comunidade Aí quando veio, eu falei Ah, vitou a oportunidade lá no Toque Sutil Que aí, tá Eu vou saber tocar Sempre soube tocar, né Desde criança, aquela coisa Meu pai, música Aí foi, eu comecei Eu vim Tá, não parava em Porto Alegre Naquele tempo Aí a gente lá no Toque Sutil Curisão E aprendi muito com o Sandrinho Gesséu Abraço Sandrinho Esse é o meu grande professor Sandrinho Gesséu Eu brigo aqui Mas é verdade O Sandrinho, ali, na verdade Ali o Toque Sutil foi mais qual Tanto pra mim, pro Xilico Xilico Batera, sabe Que começou agora Começou agora pouco Pois é A gente começou A gente veio mais ou menos Na mesma geração ali, né Foi muito bacana E hoje tô aqui com essa rapaziada toda Que é um prazer Ô meu, que loucura É A gente se diverte A gente hoje faz um trabalho Com responsabilidade Mas em primeiro lugar É o ambiente, né A gente se diverte muito A gente, poxa É um prazer Cada dia que a gente sai de casa Pra trabalhar Cara, e é isso aí Que eu digo pra rapaziada Hoje, querendo ou não O Bolão e o Teco Principalmente Passaram por quase todas As principais bandas Todas, mano Do Sul Olha que loucura Qual é a banda lá Que tinha a coreografia Que participou Eu passei por vocação Samba astral Ah, para Sim Samba astral Eu não lembro de ti lá, cara Eu não era de Deus Na época de samba astral Tom, Vilsinho Salir Gessé Chegou a pegar a evolução Então lá na Não aqui Lá na Ipiranga Então, mano Não, não, não Chegou a tocar no canecão É que antes de Antes de mim Eu peguei com o Negulu Antes de mim Era o Dodô O Negulu Foi só cantar E o Dodô Entrou de tantã Daí o Dodô Acabou indo pro louco E eu entrei Para o São Mastral Só que eu e o Dodô A gente é amigo de infância Porque o Piru É meu amigo de criação O Pirulito do Baixo E é primo do Dodô Então a gente Estava sempre junto Desde novo E nós tínhamos aquela relação Tipo Eu e o Dodô Tipo Se eu não ia numa Indicava ele Se ele não ia Ele me indicava A gente sempre se fortalecia Nós dois Assim, nesse sentido Até mandar um abraço Para o Dodô O maior respeito É sensacional Esse cara Tanto como pessoa Quanto musicalmente Então um abração Meu irmão Tamo junto sempre Caramba Era o São Mastral Daí eu gravei o DVD Do JK Daí depois O São Mastral tinha brigado E eu e o Cinho E eu e o Cinho Tentamos dar o segmento Mas não tinha como Depois ali Que eles tinham brigado Na época Que o Tom Daí quis parar Era difícil Porque o São Mastral Era uma marca Muito forte Eles eram muito pesados Não tinha como E aí depois Cada um foi seguindo Para o seu caminho Depois aí fui para o Passei pelo Namoral O grupo Namoral Aí vem Foca-trua Aí vem Passei Mentira, mano Passei pelo Namoral E todos eu passei Como capa Assim, né E daí depois Fui ao Bar da Esquina Bar da Esquina Que era eu Cabeça do Cavaco Estava Abreu Que era do Lelê do Balde Que depois virou Samba Lelê Depois A gente até começou O Sambas na Saldanha Quem começava Era nós E o falecido Moura Fundo de Garrafa O nome da banda E depois Daí acabei Indo para o Louca Seleção E depois Quando a gente saiu Aí agora Tem o pagode assim Aí uma coisa legal Aqui Eu toquei no Louca Lá Era a música de apoio deles Eles eram meus contratantes Contratavam para tocar Aí eu vou ter Saído do Louca Que eu tinha pagodeado Aí eu contratava eles Para fazer freelancer Para pagodear E agora eu sou sócio Ó meu Tudo que pode acontecer Ontem ele ainda postou Uma foto de BBT Nós no Bar Alternativo Nós três Bar Alternativo Eles pagavam o salário Depois eu pagava o salário E agora a gente divide Então cara Imagina pra mim Que estou há quatro anos Somente ao lado de Porto Alegre Que eu tenho esses caras Do meu lado Que tem uma Meu é por processo de osmose Que o cara feche Tá ligado É por osmose Não meu E é o que eu digo Às vezes os caras Pô meu Eles falam Eles enaltecem Eles sempre Pior que isso não é Rasgação Eles sempre falam Que eu sou um cara humilde Mas eu digo Cara Se esses caras Que tem a história Que esses caras tem Entende São humilde com todo mundo Cara O Bolanho, o Teco, o Bugu Todo mundo aqui na verdade Mas a gente gosta de cumprimentar Deus O pessoal da segurança Da faxina Nas casas Se eles tem essa humildade Eles vão dizer Que eles vão se cometer balaca Eles poderiam Porque eles tem uma história Que é eu que não comecei Nada ainda Como é que eu vou meter balaca Em alguém Então a gente tem esse convívio De ter essa humildade Do meu lado sempre Dizendo que tem uns caras Que tem uma história Que eu não tenho nem Um terço da história deles Só pra ressaltar E daí Depois Antes do Pagode a Cinco A gente passou Eu e o Tequinho Com o Resenha do Cabeça Nosso irmão Nosso irmãozaço A gente fazia até pouco tempo Eu fazia o projeto Todos os Pagodes O Teco agora voltou Ele demite Ele tira a nossa Ele bota Mandar um abraço A cabeça Ele faz isso Ele fala bem assim Ó Bolão Sabe que a nossa é a nossa Vou dizer pra ti Ó meu Não tá me servindo Desse jeito Não tá me servindo Né Tequinho É isso aí Mal o Cabeça A gente só impressa Os dois pra ti Em Cabeça Não E aí a gente Assim ó E a gente teve Sempre ter essa filosofia De trabalho De tentar Meu Vamos botar os caras Pra cima Tipo assim A gente começou o trabalho Com um lá E ele Veio na humildade dele Meu Vai Vai Vamos lá Ele fica muita vontade Muita vontade no palco O palco é dele E um Como é que eu não vou ficar à vontade Eu tenho uma banda de apoio Eu olho pro meu lado Quem é que tá do meu lado Como é que eu vou ficar E um vai puxando o outro Se ele fizer sucesso A gente vai no sucesso E o outro Deixa eu falar uma coisa aqui Agora O cara lá atrás Quando eu Fiquei Tocendo pura Passeio de brincadeira Várias bandas também Aí teve uma época Que eu comecei a tocar Só freelance Aí um dia Eu fui fazer freelance Com o pagode A Porque a gente tava lá na banda Lá em 2006 2006 Depois do novo Aí o Luquinhas Todo dia ele vinha na minha cabeça Eu falei Eu tenho que ser artista Eu quero te teclado Eu quero te teclado Ah meu Isso aí eu já larguei Isso aqui é culpa minha Caramba Que artista Já tô há mil anos Tocando E eu vou pegar meu dinheiro Tocar pra banda Fazer um trabalho bem feito E deu Ele ficou seis meses Sabe Tem um dia que eu falei Pode marcar a reunião Com a banda Então meu O culpado A gente tá aqui Começou com esse cara aqui Caramba E depois foi o É verdade A essência pra chegar ali E vocês que viveram Meu Vou ter que fazer Assim como eu falei Da Elia A gente vai ter que fazer Um semanal aqui Com cada um de vocês Porque é muita história Fora os mais 18 Depois das 18 Fora os proibidão Vocês que pegaram Aquele tempo Obviamente Um tempo Áureo De Porto Alegre Região metropolitana Eu tô trazendo isso Muito porque É o meu lado Naquela época Eu queria ser anão Porque eu não era de Deus Porque eu ficava escondidinho Só tomando gelo Mas eu não era ninguém Mas eu curtia muito O trampo de vocês Eu tava lá como espectador Sabe E tipo Era um tempo Eu tava aqui com o Xande Semana passada Aqui o Xande E aí o Xande E aí o Xande falando Que chegava a fazer Uma Pode falar O Xande Chegou no Palavra de Apo A gente tocou junto Lá no Zico Em 2006 Que loucura A gente deu uma história Pro Xande também Olha aí Que loucura E o Xande falando Que vocês faziam Vocês artistas Já começavam a turnê Só pra te entender Que isso aí Tu não chegou a pegar Aqui em Porto Alegre Eles faziam uma turnê Que começava aqui Na evolução Aí tinha o Azenha Cervejaria Azenha Tinha o Viagras Tinha o Stuttgart Tinha um pouquinho mais na frente Tinha o Lacamorra Tinha isso Só aqui nesse raio Aqui, cara Era uma turnê Strike Strike Aí se vinha um pouquinho lá antes Aí tinha lá Cervejaria Raiz Tá entendendo? Tinha lá o Brasileirinha Lá na Zona Norte Brasileirinha Lacamorra, né? Carinhoso Lacamorra Tá entendendo? E aí, cara Era muita casa Era muita coisa E agora, tá? E aí a gente volta pra 2024 Tá? Mais precisamente Há dois anos atrás Que é o início desse projeto, cara Que vocês já tinham Já por mais que O tempo passou Isso, aquilo, outro Mas vocês sabem Que é uma outra realidade Tá? Eu vou falar de uma parada Tipo Não é política Mas a gente sabe Que o Rio Grande É um país falido Todas as reuniões Todas as entrevistas Que eu falo aqui Eu falo sobre isso Até pras pessoas entenderem Que a gente vive Num estado que é falido E eu não tô falando Sobre um partido político A gente sabe que é quebrado Que passou por uma pandemia Que passou por um enchente Enfim E o que que motivou, cara Vocês botar o bloco na rua De novo Sabendo que É completamente diferente Eu acho que hoje em dia Porque todas essas casas Eu fui Todas Praticamente todas as casas Eu fui Hoje em dia A gente vê muito Em Porto Alegre Eu acho que não deve ter Nem 15% do que era antigamente O que que motiva vocês Porque moeda não é a mesma Não, com certeza O que eu vejo assim Também é Tu tirar aquele peso Das tuas costas Porque a gente também Quando a gente foi Mais novo Cara, ninguém tá Um velho Mas tipo assim A gente Quando todo mundo começa Tem um sonho É A gente tem que estourar Aquela obrigação A gente tinha aquilo Alguém vai ter que estourar Vamos ter que estourar Esse é o meu pensamento E hoje em dia A gente faz as coisas Mais relaxadas Sem aquela pressão A gente sai também De casa Claro, é um trabalho Mas a gente sai também Pra se divertir E cada vez que tu sai também Tu tem a resposta do público Cara, nem tu deu ali Tu deu teu feedback Da banda Do nosso vocalista Isso aí é um constinho Pra nós Porque daí Tu não tá com aquela pressão De eu tenho que estourar Eu tenho que fazer Não Tu sai Como a gente já passou Por várias coisas E hoje em dia É tudo mais Light A gente sabe Que não tem tanta casa Mas a cada oportunidade Tu vem pra nós Tu dê um recomeço Que a gente tenha Que a gente tem A gente vai com o maior prazer A gente se doa pra aquilo Tu não vai ver ninguém cansado Ninguém com cara de bunda Né? A palavra bem é essa A gente, meu A gente tá lá pra se divertir, cara Se divertir E quando a gente tem Esse retorno das pessoas Isso aí te dá aquele combustível Porque cada um também Tem essas coisas paralelas Então a gente não fica mais Naquela obrigação Da sangria, né? Eu vou te falar que o paralelo É que dá muito mais tranquilidade pra gente Entendi, hein? Porque dá aquela firmeza Que tu não precisa ficar te vendendo Como é que é? Aceitando É, prostituindo Aceitando qualquer coisa Tu consegue fazer um trabalho legal Com tranquilidade E quando a gente Teve a reunião aqui Eu e o Teco A gente pegou e disse Meu, a gente nem quer mais Vamos fazer Frio com todo mundo A gente começou a fazer Fria livre aqui Aí a gente Mas o cara A gente fez uma reunião Que foi tão verdade, cara Foi tão De primeira, assim Que nós tem como A gente só não quer se incomodar Vamos relaxar Vamos relaxar E a gente tá fazendo É formiguinha Eu uso Eu uso o exemplo Quando eu era criança A minha mãe fazia o mingau E ela dizia Vai comendo pelas beiradinhas Porque no meio tá quente ainda No meio Nas beiradinhas E aí esfriando E tu ia comendo pelas beiradas Eu disse Meu, é que nem mingau Vamos comer pelas beiradas Quando é que a gente entrar E a prova Disse, né Eu não queria interromper Que tu fazendo aquele trabalho Sem aquela Tipo Obrigação Aquela pressão A gente tem dois anos de banda Não, tá maluco, cara A gente tem dois anos de banda A gente tá com Baira de um trabalho Na rua A gente já tem um DVD A gente tem Tá entendendo Entendeu A gente tem um estúdio nosso Também tem um estúdio Quem estúdio A gente tem um estúdio nosso A gente tem todos os equipamentos E as coisas vão acontecendo natural, cara Caramba Tá faltando um comunicador pra vocês Que o resto já tem Já vamos levar Vamos falar fora do ar Depois sobre isso Mas isso aí nós podemos falar A gente tem todos A gente tem um estúdio nosso próprio De ensaio A gente tem todos os equipamentos De som Se a gente precisar Se nos contratar E precisar A gente não precisa contratar Já contrata de nós mesmo Nós temos todos os equipamentos Sem fio Caramba Tipo assim, cara É que nem a gente diz Esse trabalho por fora Nos dá essa tranquilidade Do nosso cachê A gente investir na banda Entendi Peguei a visão Não fica aquela pressão Claro que É que nem eu te digo Ali do nosso trabalho Qualquer dinheiro que entra Come na mesa, né? Sim Mas a gente consegue jogar Tipo assim Vamos gravar o DVD Era pra ser em maio 19 de maio Aí tipo ali Dois meses antes A gente já conversa Meu A partir de hoje É só gasolina O restante do cachê De cada um É investido Na banda E foi pago tudo assim O DVD foi pago assim Em todos os custos Que não é barato Porque eu não acho Todas as bandas Hoje aqui do Sul Nenhuma tem investidor De ir pagar o DVD Cada um bota do seu bolso E acredita no seu sonho Mas respondendo a tua pergunta Ali, cara Eu acho que Em dois anos de banda Claro Eu costumo dizer Que uma sociedade Que acima de tudo Nós somos uma empresa Nós somos cinco sócios A sociedade é como se fosse um casamento Se tem um casamento Que atua Já é ruim Às vezes em quando Tu vai divergir Tu vai falar Ela não vai entender Então imagina Um casamento entre cinco pessoas Obviamente a gente não tem O Mário Maravilha Sempre e sempre Mas a gente tem muito respeito Principalmente um pelo outro A gente sempre soube até discutir Eu sempre falo Que existe a diferença De discutir e de brigar Discutir Principalmente o bolão Mas é porque eu tenho uma visão Ele tem outra Mas nunca é eu Jamais De forma A gente nunca acentuou A conversa Eu nunca voltei com respeito Com eles Nem eles comigo Ou entre nós E cara A gente sempre teve um clima Muito gostoso dentro da banda Então quando tu falou Esse lance da volta O que que motiva A gente a voltar Cara é É saber que cada um de nós Aqui a gente tem um dom E aquilo ali É a nossa válvula de escape Querendo ou não Por mais que seja música Por mais que seja um trabalho Mas é a nossa válvula de escape É o nosso momento de relax Tá ligado De sair fora da nossa vida Da nossa vida profissional De nosso trabalho Que a gente tem em casa E a gente tem um momento nosso Com nossos amigos Igual a rapaziada Que tá assistindo Pode ter o seu futebol Com o rapaz A gente tem o nosso show Onde a gente se reúne Onde a gente se vê A gente tem um convívio muito bom O nosso trabalho é profissional Então quando a gente Só de saber Que cara A gente já pegou Várias fases Dentro da banda Vários momentos E só de saber Que às vezes as coisas Não tô acontecendo tão bem Mas eu vou olhar pro palco Eu vou estar Que ele negão Sorrindo pra mim Vou brincar com o Bolan Aquela coisa A gente desce do palco Então tipo assim Parece que a gente Tomou um banho De água salgada E descarrega aquela energia A única coisa Que tem que ter Se a gente tiver cervejinha Do teco antes do chão Normal Normal E como sempre tem Esse negão Desenvolve O álcool E o cafezinho E o cafezinho E o cigarro Mas é isso Qualquer coisa também O que a gente planejou Lá atrás Há dois anos atrás Eu falei pra eles A gente vai fazer isso Porque eu apresentei O projeto pra eles A gente vai fazer isso Primeiro ano Fazer um clipe Vamos fazer Um DVD E a gente vai gravar Durante cinco anos Cada ano Um DVD Que legal A gente tem cinco Então agora A gente tá aí Um segundo Tudo que a gente Falou naquela reunião Lá atrás Pode contar pra eles Cara E graças a Deus Com isso Teve que ter uma ação De alguém chegar E falar as coisas Pra eles acreditarem E graças a Deus Com isso também Nesse caminho Que no Bolan De Flumiguinha Foi chegando pessoas Que foram agregando Claro Pela influência Que eles já tinham Mas foram chegando Pessoas que foram Agregando cada vez Mais Então o nosso Primeiro DVD A gente gravou Com o Juninho A gente gravou Com o Cláudio E Vanessa Grupo Chocolate Então vamos dar um abraço Para o rapaz Do Chocolate Lucas de Sanjos O Ciativa O Pita do Ciativa Muito mais Então a galera acreditou No nosso trampo E veio E hoje a gente trabalha Também com o pessoal Da CB Produções Um abraço Para eles Rapazes do Chocolate Que é uma honra Para a gente Nossa produtora também A gente é da produtora do Chocolate A gente é da produtora do Chocolate Foi a nossa ideia A gente no nosso show A gente fala para seguir No nosso Instagram Acho que umas 10 vezes E isso dá resultado Dá um resultado Que a gente hoje Tem um pouco mais de 11 mil E tudo orgânico A gente começou o Instagram do zero Começou o Instagram do zero Tudo orgânico Então quem está ali Nos consome realmente Entendeu Isso aí para a gente Cada show que a gente sai Pelo menos No mínimo Para não te mentir No mínimo 5 pessoas Seguem a gente Que legal E por que música autoral? Hã? E por que música autoral no A5? Porque não vim na vibe ali Na... É o segundo que vão vir Com muita música autoral Por que esse monte de música autoral no A5? Tem muito compositor em vocês ali? Cara, temos Hoje Nós sim Compomos Tanto que no primeiro DVD Tem uma composição nossa Também ali Que é a música que dá o nome ao DVD Para ficar Tem a composição minha Do Bolão e do Bidu Mas... Cara, a gente acredita muito No trabalho autoral Porque a gente acha Que se um dia A gente poder realmente Viver desse sonho Não vai ser do cover Por mais que tem um monte de gente Que regrava o cover e tal Mas a nível de A galera nacional Um dia Se Deus abençoar Poder conhecer nosso trabalho É com a nossa música É com a nossa identidade Então a gente acredita muito Principalmente nas nossas Composições Então a gente grava muita coisa Que a gente escreve Porque tipo cara Acho que se um dia for para rolar É a nossa identidade estar ali Firme tanto na levada Quanto na produção do Bigu Quanto na letra Quanto na minha interpretação Quanto no arranjo do Luquinhos É o pagode a cinco Na essência dos cinco Na nossa música A gente trabalha Então se um dia Deus abençoar A gente realmente ganhar Uma expressão nacional É porque tipo mano É vero a parada Entendeu? Não é só um mais do mesmo Então a gente gosta Da nossa música autoral A gente tem dez Onze músicas autorais Onze E quase todas São composições nossas E vamos gravar A gente já divulgou Você que está assistindo aqui A gente já divulgou Algumas atrações A atração surpresa Que era uma atração nacional A gente vai divulgar hoje Quem primeiro A mão para vocês na rádio Olha aí E essa parada Essa parada Até porque o cantor Não adianta falar com o cantor Porque o cantor Não fez nem 25 Isso aí é só para quem É jovem há mais tempo Isso aí é só para quem Viver o Viagra's Bar Panela de Barro Isso, aquilo, outro Porque vocês foram Essa é a fórmula Cara Que tipo na época Que eu curtia Que vocês faziam mano Tipo era um cover E vinha com a autoral Meu, e assim Botava o cover Não, mas pera Só um pouquinho Escuta aqui Minha música aqui E na antiga Na real Começava com a autoral E terminava com a autoral Exatamente O tempo todo E quase todas as bandas Aqui do Zub Que tem um renome Do Favó de Gaúcho É conhecida pelo autoral Não é pelo cover A galera se identifica Com a música Então Isso, já também Esse espaço Que você tem As bandas aqui Por isso é muito importante Lá atrás Que era o filme O meu pai Tinha a Rádio Princesa Que ajudava muito A música aqui Aí depois Eu me lembro A Isa ali A Dourada A Betô Porque tipo assim A rádio fortalece muito Os núcleos Porque tipo Lá na antiga Era O Dourinho O Dourinho Todo mundo conhece Isso ajuda muito É hoje Bota abaixo Outro dia Eu até vi um vídeo No Samba de Rei Eles cantando Coisa mais linda De se ver A galera toda A galera toda O Samba de Rei Mortado Muito lindo de ver É cara Eu confesso pra vocês Aqui na Rádio Do Metrô É tipo Eu sou tipo Cantor Dentro do Grupo A5 Tá ligado Que obviamente Tem a Rádio E tem o Júnior Saca E tipo A gente Meu Eu juro por Deus Que eu dobro meus joelhos Poxa Dá uma rumba Não posso negar pra ninguém Meto umas pipoca E tudo mais E entrego umas Meu Eu não paro de entregar Bandeja pra algum Sabe Que o momento que Vocês que viveram Aquele auge do pagode Cara E como tá hoje Eu acho que a gente Eu não sei Se vocês vão Concordar comigo Mas acho que Só não estou Nenhum outro grupo Outro talento nosso No Rio Grande do Sul A nível nacional Que a gente É uma conversa Que tem eu e o Júnior A gente tenta lembrar Qual foi a última música Que estourou Em âmbito nacional Que só lembra do Zueira Não sei se vocês lembram Alguma coisa Verdade E tu sabe Que na real Eu acho que não estou Porque o povo de lá É muito bairrista Né cara É cara E eu acho Parece que não deixa Uma chegada E não é que não deixa Porque a gente não O Zueira foi no Netinho Sim Foi no Globo O Zueira Olha o tanto de material Que esses caras têm São referência Aqui pra nós E são referência Pra nós E o nosso trabalho Também Porque os caras Estão sempre inovando Sempre inovando Sempre inovando Sempre gravando autoral Eles gravam Eles já estão no Sétimo Sei lá mano Sétimo Só o Júnior Só o Júnior pra te dizer Né cara Porra Se a gente A gente quer chegar O nosso trabalho É seguir esse padrão Tipo assim Fazer material 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 O passo a passo O Bola também Chegou O grupo do Bola Chegou Mas sabe como é que eles chegaram Chegaram porque Na época deles E é uma Meu a gente bate cabeça O tempo todo Aqui na rádio Sobre isso Sabe Porque tipo Eu não sou músico Eu sou formado Na comunicação E a gente fica nesse detalhe Cara Pô quando é que vai estourar Cara Quando é que vai estourar Também não Eu acho que isso Ia fazer a diferença Se uma música Que estourasse Eu acho que A gente conseguiria Para impulsionar É que eu não sei Se é porque Hoje tem mais Canais Do consumo Da música Vamos dizer assim Antigamente era rádio Era rádio Então Se tu entrar na rádio Já era um gol Né Porque ali Tocou na rádio Hoje as vezes Cara Tu pode até tocar na rádio Mas São poucas pessoas As vezes Que na verdade Consome a rádio Então a galera Direciona mais Para o stream E tal E no stream Acho que a gente Não consegue ter Um Uma noção De todo mundo É muita coisa É muita coisa Aliás Olha o mundo Olha o mar aberto E saber quem é Que está estourado E o processo Também acho que Está muito rápido Exato O Júnior falou Uma parada disso É 1,5 Do WhatsApp 14 Hoje amanhã Já foi Aquilo ali Já está Já passou É muito difícil Antes Mesmo que era No tempo De curir De criar Meu pai Minha mãe Compravam O disco De carnaval Eu sabia Todas as músicas Música antiga De carnaval Sabia tudo A gente ficava Estudando O ano todo E hoje Claro A internet Vem A facilidade Vem Mas tornou Tudo muito Descartável Muito descartável E fica mais difícil Ainda mais Ainda mais Para nós Daqui Aí Tipo assim Nem a própria Rádio Eu acho Não tem Muitos Que possam Abraçar Esse projeto Mais vocês Por vocês Vão Cada dia Não é Gente sangrando É Gente sangrando E na macumba E a nossa Batalha É E a nossa batalha É que nem o filme dele Tapa na cara Vai te sair a cada dia Só que hoje A gente decidiu mudar A gente decidiu não Meu Vamos fazer um negócio É profissional Mas vamos Vamos tirar essa pressão E para a gente não precisa carregar Vamos tirar essa pressão Nas nossas costas E vamos E cara E acho que com essa mentalidade De a gente fazer a coisa mais leve De a gente não ter aquela A gente tem a pretensão Mas a gente não tem aquela coisa Ah a gente precisa E eu acho que A gente sabe que Uma coisa que eu sempre falo Com muita fé A gente sabe que vai acontecer Vai Vai acontecer Só que a gente Não tem pressas A gente não tem pressa nenhuma E tu sabe que Eu que lembro de falar É que nem O teco aí Que tocava O teco tocou por tudo Bah vai acontecer agora Quantas vezes Tá maluco mano Aí Tu sabe Tu sabe Quando o teco 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 Ele tinha parado Aí eu liguei para ele E botei ele para sonhar O que? Eu vou na praia Aqui E quando vê Tem depois Tocando Pelo Eu vou lavar Não Vou lavar Porque Amigo da verdade Assim O cara O cara A gente ama Eu amo A música De todos nós Aí eu já tinha ido para São Paulo, já tinha ido para a Espanha, já tinha ido para... Para a Espanha. E fui lá para o São Paulo três vezes, né, meu? Já tinha morado em São Paulo. Toquei no Terra Brasil, consulado a cerveja. Sim. Participei de festival lá no Polim, lá no Terra Brasil. Mas sempre estava o turma com pagode começando. Já tinha feito um monte de coisa, meu, vou largar. Larguei. Estou na praia quando vier aqui. Só que uns meses antes, cara, eu tinha feito umas paradas lá com o Setiva. O Setiva estava ali na finaleira deles, mas os caras fez assim, ó.